E aí DJ Naldinho, hoje é dia de maldade, pode avisar os do Blade Rico, porque nós é os terror do falso milionário Nós conta forte pra caralho, nós é dia de maldade E aí Naldinho, eu sou do tempo de quem pode mais chorar menos, então para cá palhaçada Todo o tempo nessa longa etapa, por isso eu trilho minha caminhada Ele possa quem tá durudome, tá contando de galho e de cem Fala tanto quem tá durudome, mas esses daí é os mais duros que tem Pega a visão Eu conheço quem tá dormindo, me conta forte de verdade Se não for nada eu fiz, os menor tá vendendo pra ele na laje Sentendo essa gastagem, tentou compreender meu papo Quem conta, conta forte, conta forte pra caralho Quem conta, conta forte não vive pagando sapo Batiu pra Europa, no Brasil já tá beado Para os milhão na conta e não para o investimento Enquanto uns por aí pagam de falso milionário Eu tô escolhendo onde vou aplicar o veto E pra minha coroa eu dei uma velada as novas De alto padrão também um novo apartamento E se eu puxar o status, será que guardou uma cota? E se guardou uma cota, cadê seus investimentos? Mas o milionário aqui não Nós tamo patrão, guardamo pataco E se puxar o extrato é vários milhão Na garagem o foguetão e a mansão de empresário Mas o milionário aqui não Nós tamo patrão, guardamo pataco E se puxar o extrato é vários milhão Na garagem o foguetão e o Naldinho o empresário Tá bem conhecido nas baladas de São Paulo Mas quem conta, conta e não é falso milionário Está duro, dorme, é mole e fica se pagando Mas mesmo eu dormindo a conta só tá aumentando E aí Geraldinho, passa a visão pra esses lock malandro Ele diz que eu vou no sul, que eu vou brisado e ele maluco Banca como pra geral e fala que tem pra gastar Fala que golpeia o santa e diz que comanda a banca Mas quando é pra saca o placo o bicho nunca tá lá O retargado aqui é bandido, perna de alcança pinico Se toca a cranta soleira que hoje sempre é nóis que tá E o bonde do Naldinho não gosta do blade rico É só azul verde, dourado e casa de frente do mar Tradícios acionais, pra mulher tanto faz Por isso que tem dublê com dinheiro do pai Grita e fala que é zika, mas estão enganados O bonde do Naldinho é o mais encoado De BM e Camaro, eu vou querer o soltado De lá lá tô trajado, duas loiras do lado Tô pagando no vento, só pra não deixar raço Tô pagando no vento, só pra não deixar raço Cada um no seu quadrado que nóis tá voando alto O do blade rico, quem é rico tá ligado? Os falso milionário tá foda, tá bancando tudo com a boca Tá devendo até a giota e diz que banca a porra toda É o bonde do Naldinho, só moleque rico, terror dos falso milionário Quando o trampo brecou, o pacote nóis guardou Porque o Ita nóis tinha amassado Ele diz que é o Vapo que conta de placo e tá com os combão Então, para de caô que cê tá devendo em pensão E a BMW que tinha lançado, que comprou lá na Austernova Os polícia brecou esse, se ferrou em N.P. eles levou embora Tô te ganhando de uns dias, sei da sua fama É denominado como do Blade Bacana Eu sou do bonde do Naldinho, o perigo de São Paulo Meu mano NNK, conta forte pra caralho MC Kelvinho, conta forte pra caralho PP da VS, conta forte pra caralho Ominando pra caralho Obrigado.